Todos temos nossos sonhos, trabalhamos duro de sol a sol para alcançá-los. Sonhamos desde cedo, sem nem perceber, nos tornamos gente grande e continuamos a sonhar. Pelo sonho brincamos, nele trabalhamos e o tempo nos mostra que por ele vale lutar, vale investir. O sonho do seu lugar ao sol, o seu pedaço dessa terra, conquiste com a conviver urbanismo. Tchau.